Conheci a Luísa também muito menina, nunca fomos amigos, eu gostava muito do Índice, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. E eu vi algumas atitudes dela que eu dizia, não, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana. Mas eu também não podia julgar, porque eu digo, velho, às vezes eu tô embucetado com o Lucas e dou patadas também. Aí criou-se aquele rancinho, sabe aquele rancinho? E ficou aquele rancinho, aí eu teci um comentário, outros teci um comentário, de coisas que realmente hoje vejo que tinham um pouco de sentido, mas ela exagerou. Então a minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela, não vamos deixar esse cara matar o meu marido, que é isso. Que viagem foi essa? Que loucura foi essa?